Bom dia, é 30 de outubro de 2021. Esta é a carta às águias se reunindo do Tabernáculo Brana em Jeffersonville, Indiana, para a noiva do mundo todo. Aqui está o irmão Joseph Brana. Queridos crentes na Bíblia, que dia glorioso em que nós estamos vivendo. O nosso coração arde dentro de nós enquanto ele fala conosco diariamente pelo caminho. Cristo foi revelado a nós por sua palavra. É a revelação de Jesus Cristo, a própria palavra manifestada em carne. É a voz de Deus chamando a sua noiva. Nós temos algo definitivo, a última palavra. O nosso absoluto é a sua palavra, a Bíblia. Agora, se a Bíblia é o nosso absoluto, vejamos o que o profeta disse que a Bíblia era. Ele disse que Deus escreveu a Bíblia somente usando os profetas. Essa foi a maneira dele de fazer isso. Esta foi a maneira que ele teve para trazer a sua palavra ao povo, através dos lábios dos seus profetas. A sua palavra veio somente ao profeta. O profeta tinha sua mente constantemente voltada para o que Deus dizia. Não para o que o homem pensava, não para o que a era pensava, não no que a igreja pensava, para o que o reino pensava, mas para o que Deus pensava. Ele expressava apenas os pensamentos de Deus na palavra. Quando Deus lhe revelava os seus pensamentos, ele os expressava pela palavra escrita. Portanto, a Bíblia toda não é a palavra do homem. Nem foi escrita por homem, nem trazida por homem, nem pode ser revelada pelo homem. É a palavra de Deus revelada pelo próprio Deus, o seu próprio intérprete, a sua palavra. Agora, esses profetas diziam, não sou eu, eu não tenho nada a ver com isso, mas este é o assim diz o Senhor. Então, a Bíblia é o assim diz o Senhor através dos profetas. Esses profetas não apenas falaram e escreveram a palavra, mas também foi o único intérprete divino daquela palavra escrita. Portanto, a Bíblia é os próprios pensamentos de Deus escritos pelos profetas. O profeta é o único intérprete divino da Bíblia. A mensagem, a palavra, a Bíblia e o mensageiro são os mesmos. Sendo assim, nós seremos julgado pela interpretação da Bíblia falada pelo profeta. Você foi enviado para ser um líder e Deus virá e quando ele vier, ele te julgará conforme o que você ensinou a eles primeiro, se eles entram ou não. Nós entraremos de acordo com o teu ensinamento. O que ele acabou de dizer? Ele será julgado primeiro pelo que ele nos ensinou. Nós podemos somente entrar de acordo com os seus ensinamentos. Portanto, quão importante é dizer apenas o que está nas fitas, pois nós seremos julgados por sua palavra nas fitas, a qual é a interpretação da Bíblia. Você confiará o teu destino eterno no que algum homem diz? A noiva não. O que nós vamos fazer e dizer? E todos eles clamaram em um acordo. Nós sabemos disso. Estamos descansando em segurança. Portanto, a noiva está descansando em cada palavra que o profeta falou, a qual foi a interpretação dos pensamentos de Deus escritos pelos profetas e, nestes últimos dias, falados pelo próprio Deus através dos lábios do seu profeta. Você nos apresentará a ele e depois todos nós voltaremos à terra novamente a fim de vivermos para sempre. Oh, irmãos e irmãs, acordem antes que seja tarde demais. Esta é a última chamada dele. Abram o coração de vocês e vejam como vocês devem estar ouvindo a voz de Deus nas fitas. Se nós seremos julgados pela mensagem que Deus falou através do seu mensageiro nas fitas, Como vocês não conseguem ver quão importante e que a única forma de se estar correto e se alinhar com a sua palavra é ouvir a voz de Deus nas fitas? Sim, Deus chamou o ministério quíntuplo, mas eles devem colocar a importância de se ouvir as fitas acima do ministério deles. Eu não estou dizendo que o teu pastor não pode pregar ou ensinar. Eu não estou dizendo para você parar de ir à igreja. Você deve ir à igreja, mas quando o teu pastor não está colocando as fitas, a voz de Deus pela qual você será julgado, primeiro e perante você para ouvir, você está usando o filtro errado. Pergunte-se a si mesmo. Quando o ministro te diz que você deve tocar as fitas somente em tua casa e não na igreja, será que isso faz algum sentido? Sem dúvida, você não está tão enganado assim. A própria voz e palavra pelas quais você será julgado devem ser ouvidas somente em suas casas e não na igreja? O irmão Brana nunca disse para tocar fitas na igreja, mas você só deveria me ouvir como teu pastor quando você vier à igreja. Será que você tem alguma revelação, afinal? O que poderia ser mais importante ao se reunir em sua igreja para adorar ao Senhor, crescer no entendimento da palavra, se aproximar mais de Deus, do que ser amadurecido ao ouvir a única, a única voz de Deus vindicada. Você consegue imaginar Josué dizendo a todo Israel, eu sei que nós temos as palavras exatas que Moisés falou, mas Moisés nunca disse que quando nós nos reuníssemos, deveríamos ler os seus escritos. Eu estou guiando vocês agora e eu vos direi as palavras de Moisés. E depois ele leu em alta voz todas as palavras da lei, as bênçãos e maldições conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenou, que Josué não lê esperante toda a congregação de Israel, e as mulheres, os meninos, os estrangeiros, que andavam no meio deles. Em outras palavras, se Josué tivesse um gravador nos dias dele, quando ele reunia o povo, ele apertaria o play. Malaquias 4 veio com o assim diz o Senhor, e você será julgado por cada palavra que foi pregada nas fitas. Esta mensagem é o teu filtro. Ouça e viva. Recuse e morra. Como nós podemos nos arriscar quando o nosso destino eterno está em questão? Precisamos estar constantemente ouvindo a palavra. Em nossas casas, em nossos carros, ao lavarmos a roupa, ao ensinar nossos filhos, ao lavarmos o nosso carro, ao fazermos uma caminhada, e o mais importante, ao nos reunirmos em nossas igrejas. Você é bem-vindo para se juntar a uma parte da noiva dele, que crê em todas as palavras nas fitas, enquanto nós ouvimos a mensagem, o filtro do homem que pensa, de 22 de agosto de 1965. No domingo, às duas horas da tarde, horário de Jefferson Ville. Ou encoraje o teu pastor a tocar uma fita em tua igreja, para que também possa ele ouvir a própria voz que irá apresentá-lo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, nós voltaremos à terra outra vez para vivermos para sempre. Não há como ficar melhor do que isso, irmão Joseph Brana. Até a próxima vez. Deus abençoe vocês e xalão.